O que é isso, amiga? Tá maluca? O que aconteceu? O que é isso, louca? É um vídeo aqui que eu tô colocando e eu não fiz TV! Me fala o que é isso, o que é isso, o que é isso? Eu tô colocando um vídeo e eu não fiz TV, louca! O que é isso, TV? Fala aí, amiga! Fiz TV, esse lugar maravilhoso aqui de colocar vídeo! Olha, muito legal! Maravilhoso! E só tem macho aqui, olha que coisa linda! Cheio dos bofs! E isso aqui não é igual ao videolog, que tem aquelas meninas dançando crel, piriguete, aqui é bof mesmo! Só tem bof, só tem macho, que legal! Então vamos colocar uns vídeos aí, olha, vamos dar uma olhada nesses aí... Olha, tem o Cadu, tem o Surtado... Cadu, o Surtado já está um carinho de vaca, faz tempo lá do videolog, que isso! Não, mas aqui olha só, tem o Ambrósio, ele é mágico! Escô de Cobra, humm, esse é sugestinho! E tem esse aqui, a Traca de Popa! A Traca de Popa quem é? Olha, professor! Lê Popa! Catedrático em a Traca de Popa! E esse Coronato aqui? Encontrou o nosso lugar, amiga! Olha esse Coronato, esse bof! Olha esse Coronato! Não é tudo! E olha que legal os vídeos! Tem comentários! O pessoal comenta! Bacana! Tem um pra nem comentar nossos vídeos? Tem um truque que eu vou colocar nos vídeos! Eu já sei! Tem um truque! Deixa eu falar o meu truque! Conta, conta, conta! O truque pra ganhar muitos comentários! Como é que a gente faz pra ganhar comentários? Muitos pontos! Como é que é? Eu coloco um vídeo! Você também coloca um vídeo! Aí eu comento no seu! E você comenta no meu! E eu comento no seu! E eu comento no seu! E eu comento no seu! Ai que legal! Aí eu falo assim, aí o seu vídeo é tudo! É lindo! Maravilhoso! Maravilhoso! Aí você fala bem no seu vídeo! Aí você fala bem no meu! Eu falo bem no seu! E eu comento no seu! Parabéns! Continui assim! Que lindo! Muito bom! Ai que vídeo legal! Só vou fazer comentários legais! Ai então eu comento no seu! E você comenta no meu! E eu comenta no seu! E eu comenta no seu! Comenta no seu! Comenta no seu! Ai e o Coronato? Dá uma comentadinha! Ai Coronato! Dá uma comentadinha! Ai Coronato! Comenta no meu que eu comento no seu! Comenta no meu! Comenta no seu! Comenta no meu! Comenta no meu! Comenta no seu! Comenta no meu! Comenta no meu! Comenta no seu! Comenta no meu! Uh!